Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você sabe o que significa Kick the Bucket? Kick the Bucket não é chutar o balde, o que seria a tradução literal. Kick the Bucket significa bater as botas, passar desta para melhor, ou seja, é uma expressão usada para dizer que alguém morreu. Vamos ver alguns exemplos. Ouvir dizer que ela bateu as botas. I heard she kick the bucket. Eu decidi doar os meus órgãos quando eu bater as botas. I decided to donate my organs when I kick the bucket. Todos os peixes do meu aquário morreram. Oh, all the fish in my aquarium kick the bucket. All the fish in my aquarium kick the bucket. Ele estava sofrendo muito com sua doença e finalmente bateu as botas. Faça agora uma frase com Kick the Bucket aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Tchau!